Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Fé, eu sou Antenor e o papo hoje é sobre áudio. Eu vou trazer aqui a minha visão sobre o lançamento da Cuba, que é o disco 2. Primeiramente eu vou agradecer aqui ao Vinicius, que é apoiador do canal e mandou pra mim o disco 2 somente pra esse review. Ele não pediu pra falar bem e nem disse nada que pudesse tendenciar esse review. E eu convido também a conhecer a minha campanha lá no Apoia-se, vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ajudar. E esse apoio da galera ajuda muito a continuidade do trabalho aqui e eu vou fazer alguns sorteios lá e tem um grupo exclusivo também de Telegram. No dia 17 do 3 agora, vai ter um sorteio entre os apoiadores ouro e vai sair um Audio Dream AD3 pra galera lá. Então, quem tiver interesse, o link tá aqui embaixo. A Cuba é uma marca que quem tá aqui no canal Música Fé provavelmente já conhece, porque já passou pelo canal lá do Léo, Mind the Headphone. E ela foi criada pelo Léo e uma sócia, eu acho que é a Eduarda. E eles criaram essa marca meio que como um projeto de fim de curso, eles graduaram em design de produtos, se não me engano. E aí o Léo, no projeto de final de curso dele lá, fez um design que acho que era o primeiro protótipo do Cuba Disco 1. Eu sei que a Cuba existe mais ou menos desde 2014 e ela recebeu alguns investidores anjos, se não me engano. Passou também por um Shark Tank e então ela conseguiu virar a luz. E aí o primeiro disco foi lançado, se não me engano, em 2017, que saiu após uma pré-venda. E daí a Cuba foi crescendo, teve alguns lançamentos legais, o Mali, o Cuba Disco 2 que saiu agora. E agora eles têm uma linha bem legal, que é a linha Pro e a linha Gamer, que vem com design um pouco mais robusto. A linha Gamer vem já com o microfone no headset. Então ficou bem legal, eles estão diversificando. Eles conseguiram alcançar agora um projeto de uma espécie de financiamento coletivo. É como se fosse um mini IPO que eles passaram agora. E a Cuba conseguiu levantar ali, acho que foram 3 milhões e 300 mil reais para crescer a empresa. Então eu acredito que vão vir vários lançamentos aqui ainda. E eu realmente espero que venham coisas boas por aí. E a Cuba tem uma filosofia que eu admiro muito, que é de longevidade dos seus produtos. Você vai lá no site e encontra todas as peças para substituir no seu fone. Você encontra um lado só do Cuba Mali, só a case. O TWS mesmo, o pessoal costuma perder um lado só. Às vezes cai correndo na rua, ou perde no carro, sei lá. O disco você encontra a headband, encontra o driver direito, o driver esquerdo. Então eles têm essa filosofia aqui, eu acho super legal. E você consegue inclusive pegar o seu disco 1 e atualizar as peças para ele virar um disco 2. Então isso é super legal. E a palavra Cuba significa aquele que substitui por ser melhor, do hebraico se não me engano. Eu acho que é por aí. O disco 2, ele vem para substituir o disco 1. E ele tem basicamente incrementos de design, alguns detalhes, mantendo a sonoridade do produto. Ele custa ali entre R$743,00 e R$869,00, sem promoção, sem cupom, sem nada. Então você consegue comprá-lo dependendo do modelo. Tem o modelo mais básico que é o de R$743,00 e o modelo mais completo que eu acho que é o Gamer, se não me engano é o Gamer, que é R$869,00. O disco então é um fone circunaural fechado, que pega aqui em volta das orelhas e tem a traseira aqui fechada, com transdutor dinâmico por lado de 40mm com revestimento de titânio. E ele traz também consigo um controle de graves. Ele tem uma chavinha que você controla a quantidade que você quer de graves e ela realmente funciona e é super legal. E ele traz também essa filosofia que eu falei lá atrás de ser um objeto que vai ter longevidade. Você pode trocar ali praticamente todas as peças e logo também eu vou colocar um vídeo aqui de como que você desmonta o seu Cuba Disco, que é super simples. E com ferramentas simples, básicas, você consegue desmontar ele todinho e dar manutenção nele caso ele venha a dar problema. E o disco 2 agora vem disponível na versão que eu posso chamar de clássico, a Gamer e a Pro. Sendo que a Pro e a Gamer vêm com um arco de aço que o torna um pouco mais robusto e a Gamer vem também com um microfone se tornando um headset. O que eu mais gostei dele é que a construção dele permite que seja consertado por qualquer um. Então é um fone super simples de desmontar ali, trocar uma peça ou outra e você encomenda direto do site da Cuba sem burocracia, sem nada. E ele também pode ser facilmente tocado de qualquer dispositivo, um celular mediano já toca ele bem legal. Ele é aquele fone que dizem que pode ser ligado numa batata que vai tocar legal. O controle de graves dele é super desejável e funciona muito bem. Ele traz também um ótimo equilíbrio tonal que vai bem com quase tudo. E o que eu menos gostei é que eu analisei aqui a versão Gamer e o arco de aço o deixou um pouco mais pesado. Então pode ser que para longas escutas a pessoa sinta um pouquinho o peso, mas ele ganhou muito em robustez. Vamos falar da qualidade construtiva do Cubo Disco 2. A caixa deles é fundamentalmente a mesma, então eu falei lá no disco 1, não vou perder o tempo de vocês com isso aqui. E vamos falar direto do fone. Essa é a versão Pro ou Gamer, os dois vêm com esse arco, que é a grande diferença entre o Pro Gamer e a versão normal que vem com o arco de madeira. E esse arco é super robusto, é um aço memória que é até grosso demais, ele dá um certo peso para o fone e você vê que o troço não vai estragar tão cedo. É um negócio feito para durar mesmo. E é legal que a headband dele você consegue trocar somente tirando esse velcro aqui, o que simplifica muito as coisas. Que no arco de madeira você tem que remover isso aqui, não é tão trivial assim, não é tão simples de trocar. Igual esse aqui, que começou a descascar, você vai lá, arranca, entra no site da Cuba, compra um novo e está tudo certo. Então o arco é super resistente, o sistema de ajuste da altura da cup é a mesma, então você pode ver que não mudou nada do 1 para o 2. Apesar de esse aqui correr um pouquinho mais solto, mas isso aqui pode ser uma diferença de aperto. E achei legal esse detalhe de design aqui, que o logo da Cuba está encromado aqui, o que é um detalhe bonitinho, no anterior não tinha. E dá um toque mais premium ao fone. E aí a gente tem a outra diferença fundamental, que é o acabamento da cup. Então você pode ver que aqui você tem uma espécie de chapa de metal sobre o plástico. E o acabamento do plástico também é bem melhor. Não é aquele plástico injetado mais simples que a gente vê no disco 1. Que você vê que tem um rebarbinho ou outro ali, não é aquele plástico injetado mais premium de todos. Aqui não, aqui isso foi corrigido. Então a gente tem o plástico injetado de mais alta qualidade. E esse detalhe final aqui, que é essa chapa metálica, que eu acho que é uma chapa metálica, parece que é. E que ficou bem legal e deu um toque muito mais premium, mais robusto ao fone. E a gente tem outra diferença, que é a conexão 3.5, tanto na parte superior quanto inferior do disco 2. E isso é uma preparação para ele receber o upgrade do cuba bluetooth. Então a gente pode, me parece que o arco bluetooth, ele vai vir aqui, tem um cabinho que conecta direto em cima. Então quando você for usar bluetooth, basta você trocar o arco aqui e você tem a conexão. É possível fazer isso na versão 1 também, invertendo as cups, colocando as de cabeça para baixo. Mas vai dar um trabalhinho extra, já deixaram isso pronto no 2, ponto para a cuba, ficou bem legal. E embaixo aqui a conexão é idêntica. E uma outra diferença fundamental é que o ajuste de graves mudou. Antigamente era aqui em cima, vou mostrar aqui. E ele era um pouquinho bambu e tal. Esse não. O ajuste, o clique dele é bem sólido. Você tem que fazer uma certa força, inclusive, para alterar aqui. O que é muito bom. E ele é unidirecional, ou seja, ele só cresce para um lado e diminui para o outro. O disco 1, ele tinha o problema. De primeiro, o clique não era tão sólido assim, está vendo? É um troço meio solto. Dá para apertar aqui e tal, mas ele não vem de fábrica tão sólido. E ele, para um lado, é simétrico ao outro. Então, isso causa problemas. O próprio Léo comentou comigo que muita gente entrava em contato com a cuba, falando que estava com defeito, que não estava funcionando, porque o cara colocava aqui e depois trocava para cá e não mudava nada. Entendeu? Porque, realmente, aqui é igual aqui. Então, o meio é a parte mais alta. Isso aí confundia as pessoas e, então, o disco 2 agora é mais a prova de idiota e você tem somente uma direção para crescer e uma direção para diminuir. Ponto para a cuba também. Corrigiram dois problemas que eu citei lá no meu review do disco 1, que era esse controle ser um pouquinho bambu e ele ser bidirecional, que acaba confundindo, principalmente, quem é leigo e quem não tem um ouvido tão treinado assim, acaba não escutando grandes diferenças. Realmente, a diferença é um pouco sutil, não é uma diferença brutal, mas ela existe. É simples de perceber em determinadas músicas, mas aqui ficou mais evidente como é que é esse controle. E aí, a gente vai para a última diferença entre eles, que é, na verdade, o sistema de troca de pads mudou um pouquinho, vou mostrar, e a pad XR. Vamos lá para o sistema de troca de pads. O disco 2 tem um note em cima e um embaixo. Isso eu achei que não caiu tão bem assim. Vou falar por quê. Porque a gente tem o disco 1, que tem somente esse note aqui embaixo. Eu vou falar disso no final. Primeiro, eu vou comparar as duas pads XR. Essa aqui é a pad nova, um upgrade relevante. E essa aqui é a antiga. A antiga tem um espaço muito pequeno para as orelhas. Nem todo mundo vai ter a orelha que vai entrar aqui. Esse aqui já é mais universalizado. Então, as orelhas da maioria das pessoas vão conseguir entrar aqui. Você vai conseguir um ajuste mais circo-aural. Esse aqui não. Esse aqui fica mais para supra-aural. Para mim mesmo, tentei enfiar minha orelha aqui de tudo quanto é jeito. Não consigo. A pad fica bem desconfortável. Ela não é boa. Ela é simétrica nesse sentido, mas ela é mais fina em cima e mais grossa embaixo. Para dar um certo ajuste ali. Isso acaba apertando o lobo da minha orelha e incomoda para caramba. Então, é uma pad que realmente eu não gostei. Já a XL nova tem esse espaço para a orelha muito maior. E ela é angular. Ou seja, ela tem a parte da frente mais fina do que a parte de trás. Isso é legal. Acaba dando um ajuste, uma vedação melhor. Então, isso se reflete muito também na sonoridade. Então, eu gostei muito disso. Ela melhorou muito. E essa aqui dá para usar tranquilamente. Bem mais confortável. Bem mais legal. A espuma é um pouquinho mais macia também. E agora vamos para a última coisa. Que é a diferença do ajuste das pads. Esse aqui, por exemplo. Você pega aqui, encaixa a pad aqui embaixo. E vai girando ela até ela chegar do outro lado. Beleza. Chegou, morreu. Você coloca a unha aqui. Dá uma ajuste de uma palheta, uma coisa assim. E pronto. Está no lugar. Agora. No 2. Não sei por que. Optaram por fazer dois notes. Um em cima e um embaixo. E aí acontece uma coisa meio chata. Ah, um detalhe legal aqui. Cuba feita a mão no Brasil. Eu gostei disso. Um detalhezinho bonitinho. Traz uma certa. Um toquezinho extra para a marca. Então. Aqui você começa a girar. Só que acontece. Que quando chega aqui nesse note superior. Ele começa a sair. Está vendo? Então você fica enxugando o gelo aqui. Coloca aqui embaixo. Tira em cima. Se você não perceber. Você vai ficar duas horas fazendo isso. Aí vai ficar louco. Porque o negócio não entra. Aí você tem que vir aqui. Colocar. Dar encaixado de novo em cima. E aí você segue ajustando. E fica tudo bacana. Então a crítica que eu tenho. É só essa. Essa mudança. Que eu não entendi muito bem. Por que. Mas no mais. A qualidade construtiva do disco. Melhorou muito. E tivemos muitos. Muitos upgrades relevantes. Do 1 para o 2. As especificações técnicas dele. Eu vou deixar aqui embaixo. O quadrinho como sempre. E o que mudou. Do Cuba ao disco 1 para o 2. É que o 2 aumentou um pouquinho o peso. E na versão Pro iGamer. Aumentou significativamente ali o peso. Por causa do arco. Que é mais robusto. E é de aço. Mas no resto. Ele é um fone super sensível. São 113 dB por mW. Então ele toca bem. De quase todo o dispositivo. Tem um transitor dinâmico de 40 mm. Com revestimento de titânio dos dois lados. E é isso. Não mudou muita coisa. A ergonomia do disco 2. É algo que melhorou bastante. Principalmente em função da troca das pads. Ele tinha aquela pad XL. Que tinha um buraquinho muito pequeno para a orelha. Ele acabava para mim virando um on-ear. Mesmo eu fazendo aquele esquema de abraçar a orelha aqui com a pad. E tentar encaixá-la toda lá dentro. Não ficava. Incomodava. E agora as pads XL foram atualizadas. Elas trazem uma espuma bem mais macia. E tem também ali um espaço para a orelha bem maior. E aí consegue ficar numa boa. Isso alterou um pouquinho o som também. Mas em conforto. Alterou muito positivamente. E eu gostei. Essas pads agora são super tranquilos de usar. A versão gamer que eu testei aqui. Ela tem um peso um pouquinho maior do que o disco 1. Eu não achei assim que incomodasse. Mas eu tendo a recomendar mais a versão comum. Para quem curte aquela pegada mais levinha do cuba disco 1. Então essa versão pro e gamer. Ela vai ser realmente mais pesada. Mas é bem mais robusta também. O isolamento com as pads XL novas. Melhoraram bastante para mim. Uma nota ali de 0 a 5. Eu daria um 3,5 para ele. Porque ele conseguiu vedar melhor aqui. Ele preencheu melhor. Porque a espuma também é mais macia. Então ergonomicamente aqui foi um grande salto. Que o disco 2 deu. Bora então falar sobre o som. Que é o mais importante. E não tenho muito para falar aqui. Porque o que eu falei lá no review do disco 1. Vale aqui para o disco 2. Com umas pequenas mudanças. Entre as pads XL e as de camurça. Que eu avaliei lá. E as pads XL novas aqui. Então eu vou comentar somente as diferenças. Que eu escutei entre as pads. E aí quem tiver curiosidade de saber melhor. O que eu achei do som do disco 2. Vai lá e dá uma conferida no meu review do disco 1. Então em relação as pads XL antigas. Eu acho que os graves do disco 2. Ganharam um pouco mais de chão. Tem uma extensão melhor. E um pouquinho mais de corpo. Eu acho que muito em função da vedação também. E a pad ela dá algumas ressonâncias aqui dentro. Então dependendo da vedação e do ajuste. Isso altera principalmente a região grave. Então eu acho que os graves melhoraram para mim. Tanto em corpo quanto em extensão. Então para quem curte vai ser mais interessante. Os médios do disco 1 para o disco 2. Permaneceram mais ou menos parecidos. Talvez no 2 eles ganharam um pouquinho mais de abertura. O que pode ser interessante. Mas também pode ser por causa de diferença entre uma unidade e outra. Nesses drivers eles acabam diferindo um pouquinho um do outro. Mas é a diferença bastante sutil na abertura dos médios. E por fim. Eu achei que com essas pads novas no 2. Os agudos ganharam um pouquinho mais de extensão também. Então você tem aquela sensação de brilho, de claridade um pouquinho mais alta. Nada demais também. Mas então basicamente o som deles é muito parecido em diversos quesitos. Mas em função da troca das pads eu percebi essas diferenças. Então eu acredito que se você pegar o seu disco 1. Trocar as pads ali pelas XL novas. Provavelmente você sinta mais ou menos as diferenças que eu escutei aqui. Bom gente, bora então concluir. Deu para perceber que eu gostei bastante do disco 2. E eu acho que aqui ele sobrou alguns degraus em relação ao 1. Principalmente na questão da ergonomia e do acabamento. E também com a opção nova de ter a versão gamer e a versão Pro. O que eu acho bem legal. Porque você pode escolher ali de acordo com o preço. O que você quer. O que mais se adequa. Qual que você procura. As diferenças sonoras do 1 para o 2. São majoritariamente em função das pads. Que realmente alteram o som. Então eu achei que também teve um incremento muito legal nas pads XL. Então eu acho que o Leo trouxe tudo que eu não gostei muito no disco 1. Foi melhorado aqui no 2. Então a gente não tem mais o problema ergonômico das pads XL. A gente não tem. Quem não quiser ter aquele arco de madeira. Quem achar que pode ser frágil e tal. O que na verdade não é. Porque muita gente falou nos comentários lá do meu review do disco 1. Que testou e tal. Que fez diversos testes de estresse ali com o arco do disco 1. E que o bicho é super robusto. Apesar de fazer um crack crack de vez em quando. Mas que não quebra fácil não. E ele é bem leve. Agora o 2. Já traz esse arco em metal. Que é bem mais robusto. Tem essa pegada mais profissional mesmo. Aguentaria ali um batidão de um uso mais profissional. Ou de um gamer que usa o fone o dia inteiro. E eu acho que melhorou bastante o acabamento. Então o acabamento dele realmente tem aquela pegada mais premium. O plástico ali é superior. O acabamento das conchas está muito superior. Foi corrigido o controle de graves. Porque no anterior os extremos eram a mesma coisa. Então o Leo até comentou comigo na época. Que muita gente procurava assistência técnica da Cuba. Falando que estava com problema no controle de graves. Mas é porque a pessoa jogava para um lado. E falava. Pô beleza. Agora deixa eu ver. Jogava para o outro. E mesma coisa. Mas é para ser a mesma coisa. Entendeu? O disco ele não vem com manual. Você tem que pegar o QR Code lá. E pesquisar na internet. Então nem todo mundo vai tentar para isso. E aí não ficava muito evidente. Isso foi totalmente corrigido no disco 2. Além de tudo o controle de graves está bem mais firme. Então ele tem um clique ali muito firme. Ele fica bem na posição. Só sobe para um lado e desce para o outro. Então foi corrigido também. E ele é realmente um produto que traz uma pegada mais premium. E mostra que a Cuba está preocupada com a excelência de seus produtos. Então o Cuba Disco continua sendo uma baita recomendação aqui do canal. E aí eu conversei com o Leo. E ele disponibilizou um cupom de desconto. Para quem vê esse review aqui no canal do blog Música Fé. Eu vou deixar o cupom aqui embaixo para quem quiser. E vai ter um descontinho bem bacana lá. Então quem tiver afim de comprar o disco 2. Eu vou deixar o link e o cupom aqui embaixo. E é isso pessoal. Quem curtiu. Clica no botão de like. Quem está gostando do trabalho. Considera se inscrever no canal. E dá uma conferida lá na campanha do Apoia-se. Que tem um grupo exclusivo de Telegram. E logo mais a gente vai ter o sorteio do Audio Dream AD3. No dia 17 de março. E eu também convido a quem quiser participar. O primeiro giveaway do canal Música Fé. Que eu vou entregar ali o que eu chamei de kit audiófilo iniciante. Que é um fonezinho da Moondrop. O famoso Quarks. E um DAC da Connection. Que é bem interessante também para quem não tem nada. Para quem toca música do celular. Porque ele tem a condição de melhorar bastante a qualidade sonora. Então eu vou sortear para quem estiver inscrito aqui no canal. Inscrito lá no Instagram do canal blog Música Fé. Que é o arroba blog Música Fé. E preencher o formulário. Que eu também vou deixar o link aqui embaixo. Então eu peço que divulguem. E no dia 17 na mesma live. Eu vou fazer o sorteio do kit audiófilo iniciante. Tá legal? Um abração. Até a próxima. E valeu.